E depois de Invasão Secreta, como fica o Universo Marvel? Vamos falar das possibilidades depois da vinheta, segura aí! Olá, sociedade de consumo pop! Estamos de volta, esse é o Mais Uma Coisa no canal 4 Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Acabou a Invasão Secreta, já tem o vídeo com a resenha de Invasão Secreta aqui no izinho. É só clicar que você assiste, se você já viu lá a série. E também, se você já viu a série, pode ficar aqui porque nós vamos falar do futuro. O que foi plantado e o que pode acontecer daqui pra frente no UCM. Vamos primeiro analisar como termina Invasão Secreta, que é o ponto final até o momento. Nós temos praticamente uma guerra civil rolando, um tumulto rolando, porque os Skrull foram desmascarados. E tem humanos, paramilitares, milícias, caçadoras de Skrull. Então os humanos estão se matando, matando Skrull, Skrull mata Skrull, aquela bagunça. E o Nick Fury liga pro presidente e fala, olha meu querido, você fez coisas que os presidentes que querem ser reeleitos não devem fazer. Aquilo foi, obviamente, uma espetada no Trump, mas também deu uma dica. Esse presidente não vai se reeleger. Muita gente imaginou que ele morreria e teria realmente uma revolução, e aí a nova ordem mundial, e aí o admirável Mundo Novo apareceria com o Tadeu Ross, o personagem agora do Harrison Ford, sendo o presidente dos Estados Unidos. Pode ser que não. Pode ser que simplesmente ele perca a campanha da reeleição para um presidente militar, que representa ordem na parada. E quando as coisas estão muito caóticas, alguém que vem com esse verniz de, antes de mais nada, manter a ordem, é alçado ao poder em vários momentos da nossa história recente. E aí é onde o Harrison Ford chega, é onde o presidente Ross chega. Então já temos aqui um novo presidente, coisa que vai cair diretamente no Capitão América. Já que o Harrison Ford está no filme, foi fotografado em cena, está naquela história. Nós temos outros detalhes que aconteceram que podem ter relação com eventos futuros. Primeiro, Gaia. Aquela personagem ultra, mega, poderosa, solta no UCM. Se a Capitã Marvel já era aquele absurdo, a ponto dela ter que sair da história, porque senão estraga a história, a Gaia já era. Gaia vai, ao meu ver, ter que aparecer nos bastidores. Ela não pode nunca se colocar à frente de uma história, porque ela vai estragar a história toda. E ela está trabalhando com o serviço secreto ali britânico, junto com a Sony. Pode ser que tenha relação com os Thunderbolts. Pode ser que a missão dos Thunderbolts não seja enfrentar o Sentinela, o Sentry. Pode ser que o Sentry nem aconteça. Que o personagem do Steve Young não seja o Sentinela. Pode ser que algo muito aproximado do que a gente tem de por Sentinela, que é simplesmente uma máquina de superpoderes que enlouquece, seja a Gaia. E aí os Thunderbolts vão atrás dela. Pode ser que nós tenhamos essa, é uma possibilidade. Thunderbolts também pode ter essa relação com os eventos de Invasão Secreta. Nick Fury, como é que fica o Nick Fury? Nick Fury voltou pra Sabre. É onde ele está no trailer de As Marvels. Em As Marvels a gente sabe que tá rolando uma conferência de negociação de paz entre Kree e Skrull. Isso é citado em Invasão Secreta. Ele fala, o Nick Fury fala com a esposa dele. Olha, eu preciso de você, que você é uma grande diplomata. Skrull, ela serve pra tudo, ela é cientista, ela é professora, ela é diplomata, ela é guerreira, ela é o Coringa do Nick Fury. Preciso de você lá, nessas negociações de paz. E é justamente nessas negociações de paz que começa o filme The Marvels. Que é quando a Darben, que é a vilã do filme, estraga as negociações de paz, reincendiando a guerra Kree e Skrull. Tentando se vingar da Capitã Marvel, que destruiu o planeta dela. E a Capitã Marvel é chamada de Aniquiladora, por conta disso. Logo, os eventos de As Marvel também estarão totalmente ligados ao fim de Invasão Secreta. Armor Wars é uma outra série que também tá vindo por aí, se não for cancelada. Porque faz tempo que a gente não ouve falar de Armor Wars. Seria a volta do James Rhodes, depois de passar tanto tempo com o Skrull se passando por ele. Provavelmente, isso pode ser corrigido, mas pelas roupas que ele se veste, que ele aparece vestido quando ele é libertado, uma roupa de hospital, provavelmente foi no momento que ele se feriu em guerra civil. E ele foi pro hospital, e no hospital ele foi trocado. Uma coisa que eu já tinha levantado aqui no canal, essa possibilidade. Pode ter sido depois, pode ter sido uma volta do hospital, pra poder tirar aquela prótese que ele tava usando pra ajudar ele a andar. Pode ser, mas quando ele é libertado, ele sai, ele tem dificuldade de andar e fala novo, você tava muito tempo em animação suspensa. Pode ser que aquilo ali seja o resultado ainda dos ferimentos que não foram tratados, afinal de contas. Já que quem foi tratado era o Skrull. Temos a Armor Wars, que também vai ter consequências nesse admirável mundo novo, que é os Estados Unidos, a maior potência militar do mundo, e lar dos maiores heróis do mundo, controlado por um presidente que é nada mais nada menos do que Thunderbolt Ross. O Hulk Vermelho, e pode ser que o Hulk Vermelho também apareça nessa história aí, como uma grande ameaça. E temos ainda todos aqueles humanos em animação suspensa, como aquilo será usado, como aquilo será resolvido no futuro, porque parece que o Invalor Secreto deixou um gancho muito grande sobre o que é aquilo, né? Sobre como aquilo vai ser importante. Tem gente falando, já comentando, que aquele que aparece no primeiro plano, quando eles descobrem os casulos, é o Ivan Peters, é o Mercúrio, é o Ralph Bonner. Tá começando a rolar um burburinho sobre isso. Eu quero até analisar isso mais tarde, mas não tô achando que é não, tá? Mas tá começando a rolar um zoom, 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 de que vão recuperar o Ralph Bonner e o Vince Crew, que vão aproveitar o ator Vince Crew. Logo, tá tudo espalhado. Nós temos aí do Tiamute, que ninguém sabe pra que serve. Tá lá, se é de Adamantium, se não é de Adamantium, se vai ser parte de alguma outra trama. Tá lá no oceano. O Nick Fury pode olhar pra ele lá de cima. E aquilo ali tem que ter alguma relevância na trama. Em algum momento aquilo ali vai ter que se pagar. Temos também os Eternos espalhados, pelo menos metade deles. Temos o que sobrou dos Vingadores. Ainda em atividade. O Hulk lá com o filho dele, por exemplo. As Jovens Vingadoras. Homem-Formiga, Vespa e Ferroada estão também em atividade. Temos uma nova Pantera Negra. Temos Coração de Ferro. Temos Thor ainda em atividade. Apesar de não estar na Terra. Temos Doutor Estranho tentando reverter uma incursão. Então muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E acima de tudo, ameaça de Ken Conquistador. Que vai ser o vilão dos dois próximos filmes dos Vingadores. Então a história está começando a pegar mais fôlego, mais energia, mais velocidade. E rumando a um próximo grande crossover. Que aí finalmente, aí sim, vamos ter o encontro de muitos personagens num filme só. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Daqui a pouco eu estou de volta com mais Assunto da Cultura Pop. E depois da vinheta vão aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até chá. Tchau.